Salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos aqui em Columbus, Ohio Ah, caralho, que frio da porra Mano, tá muito frio aqui Bateu um ventinho gelado agora Tá muito frio aqui, bom, agora são... Três e meia da tarde, dia 25 de fevereiro Terça-feira ou segunda-feira hoje? Terça? Segunda-feira O Cris acabou de chegar em Columbus E a gente tá indo lá encontrar ele E depois vamos lá pra academia treinar Aqui meu parceiro Gustavo Pasqualotto E meu outro parceiro Bechola É isso aí galera, viemos em peso pra cá A cá vai treinar mais tarde Então a gente tá indo pra lá agora E mais tarde vamos voltar pra academia Tem uma academia aqui muito boa, muito conhecida Que chama Powerhouse Gym Academia sensacional, é onde todos os atletas Que vêm competir aqui no Arnold Classic, Ohio Vão lá treinar e fazer sua finalização lá E a gente vai ter o prazer de mostrar essa academia pra vocês Como que é a estrutura dela, enfim, o clima dela Hoje mais cedo eu estive lá fazendo card de jejum E achei do caralho, desculpa a palavra Mas achei do caralho a academia E a gente vai tentar mostrar isso aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá galera, que tá só começando Vocês vão acompanhar essa parte final aí da preparação 100% Todos os dias vai sair vídeo pra vocês Se não sai vídeo, entra lá no Instagram do Mauricião E xinga ele, tá bom? Bora Tá mais mentindo, tamanho da cara Quem fez pra mim? Tô sendo bem cuidado aqui, viu? Tô sendo bem cuidado aqui, viu? Tô sendo bem cuidado aqui, viu? Tô sendo bem Tô sendo bem logo, viu? Tô sendo bem Como que どu e, eu vou , eu vou We eu Só um copinho, só. Só um copinho de um litro. Os caras estão parecendo um morto de fome no café aqui, pra tentar esquentar um pouco. Tá quase nada de frio aqui, tá quente. Tá quente. O tiozão tá platinado, olha o cabelo do cara. O cara chegou lá e falou assim, deixa o bagulho brilhando. Deus, deixa o bagulho assim, ó. Quando você tiver 36 anos, fica assim, ó. Aí, aconteceu. Se tiver cabelo ainda... É, tô com cabelo ainda, não fala não. Ô, Correia, você tá vendo, né? Você tá com 38, você tá com cabelo ainda? Tem gente aqui que tá com 25, não tá com mais um tanto cabelo assim, não. Pô, meu tá branco, mas tem o cabelo. O cabelo é... Que canudinho safado isso aqui, bicho. É pra mexer isso aí só, né? É pra chupar o café, mano. Por que que tá o fundo do ventão, caralho? Eu vi a gente pra uma presença, ó. É 716. 719. Você tá achando que eu sou o quê? Caralho, pô. Oi, Cris. Brasil? Como você está? Como você está? Tudo bem, tudo bem. Oi, Cris. Como você está? Tudo bem. Como você está? Tudo bem. Tudo bem. Os Brazilians, hein? Ele é meu irmão, ele é 3 anos. Como você está? O que é o nome? Meu nome é Victor. 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 Sim, bom de conhecê-lo. Sim, bom de conhecê-lo. Sim, bom de conhecê-lo, Maurício. Sim. É o segundo. Espero que o Cris vai dar um cardão de a chama. Tudo bem, Rafael? Sim, bem. Bem-vindo. 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 As feelingi-vindo. Você se sente que você tem mais água hoje? Sim. Quantos litros? Primeiro? Quatro litros. Quando você saiu de Lusã, você estava com 114? É. Chegou aqui com tanto? 115 e ontem que subiu. Hoje que subiu. Ah, foi hoje? Mas você falou pra ele também da viagem, Rafa? Falei. O que foi o menu que você... Ontem foi o dia de off, certo? Sim, sim. O dia de off ou qualquer coisa? Sim. Apenas carne. Apenas água, nada. Apenas água. Sim. Apenas água. Apenas muito hoje. Ok. Hoje, apenas... Então, você tem que ir para o banheiro. Ok. O que é o que é o banheiro? O que é o banheiro é? O que é da Com? O que é ele? Só a flor de vitamina C, eu falo pra você pegar mais. Seis litros. Seis litros. Seis litros. Seis litros? Seis litros, tá? As para o banheiro. Seis litros. Seis litros. Relaxa, relaxa. Flexa a mão. Você está sentindo bem. Está limpo já, quer dizer. Eu acredito que você tem um bom peso. Eu te enviou uma foto. Depois do treino. Esse ano ele tem mais excreation. Sim, mais densidade, mais fulnes. Tudo bem. Tudo bem. Trai. Agora. Pumpe. Não se preocupe de treinar hoje, meu amigo. Treine do jeito que você sabe. Pumpe. Pergunta pra ele aqui. Os brasileiros pediram pra ele postar foto. Quantos brasileiros mandaram uma mensagem para você? Um recorde. Eu disse que os brasileiros estão felizes agora. Mas eles dizem que você não suporta. Por que você não suporta? Por que você postar para o Rafael? Ele fez um novo vídeo para o outro canal. de hoje. Oh, sim. Jay tolde-me. Em 9 horas, ele custou 20,000 views. Sim, sim. Jay chama ele o garoto brasileiro. O garoto brasileiro? Ele chama ele de criança brasileira. Como é o garoto brasileiro? O garoto brasileiro. O garoto brasileiro? O garoto brasileiro. Como você diz ele de criança? O garoto brasileiro. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Isso aí galera, avaliação feita, tudo gravado aqui pelo Maurício, logo mais no canal da Integral, tamo junto. Salve rapaziada, chegamos aqui na Powerhouse Gym, uma academia como eu falei pra vocês, com uma estrutura fenomenal pra um atleta, acho que aqui tem tudo que um atleta precisa pra fazer seu treino, pra fazer sua preparação, as melhores máquinas que tem aqui e vocês vão ver que é uma academia pequena, não tem muitas, muitas máquinas, mas tem realmente todas as máquinas que precisa pra fazer uma preparação, pra fazer um treinamento, é pequena exatamente, pequena e eficiente, então aqui você vai ver todas as máquinas que tem aqui são muito eficientes, então isso aqui é sensacional pra fazer um treinamento completo, bem feito, e vocês vão acompanhar aí hoje, um treino de peito e um pouco de ombro também, vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.